Capítulo 17 Tudo é possível É de grande importância que a verdade dos princípios descritos neste livro tem sido comprovada repetidas vezes pelas experiências pessoais do autor. Ao longo dos últimos 25 anos, ele aplicou esses princípios e os provou ter sucesso em inúmeras instâncias. Ele atribuiu a uma suposição inabalável de seu desejo já sendo cumprido, todo o sucesso que ele alcançou. Ele estava confiante de que, por essas suposições fixas, seus desejos estavam predestinados a serem cumpridos. Mais de uma vez, ele assumiu a sensação de seu desejo realizado e continuou em sua suposição até que o que ele desejava fosse completamente realizado. Viva sua vida em um sublime espírito de confiança e determinação. Desconsidere as aparências, as condições, de fato, todas as evidências de seus sentidos que negam o cumprimento de seu desejo. Descanse no pressuposto de que você já é o que você quer ser, pois, nesse determinado pressuposto, você e seu ser infinito são fundidos em unidade criativa. E com o seu ser infinito, sendo Deus, todas as coisas são possíveis. Deus nunca falha Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir a sua mão nem de dizer-lhe O que fizeste? Daniel capítulo 4, versículo 35 Através do domínio de suas suposições, você está realmente habilitado a dominar a vida. É assim que a escada da vida avança. Assim, o ideal é realizado. A chave para o verdadeiro propósito da vida é se entregar ao seu ideal com a consciência de sua realidade que você começa a viver a vida do ideal e não a sua vida própria, como era antes desta rendição. O Deus que dá a vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem, como se existissem. Romanos capítulo 4, versículo 17 Cada suposição tem seu mundo correspondente. Se você for verdadeiramente observador, notará o poder de suas suposições para mudar as circunstâncias que parecem completamente imutáveis. Você, por suas suposições conscientes, determina a natureza do mundo em que você vive. Ignore o estado atual e assuma o desejo cumprido. Reivindique, chame. Ele vai responder. A lei da suposição é um meio pelo qual o cumprimento de seus desejos pode ser realizado. Cada momento da sua vida, sendo consciente ou inconscientemente, você está assumindo um sentimento. Você não pode mais evitar assumir um sentimento. Assim como não pode evitar comer e beber. Tudo o que você pode fazer é controlar a natureza de suas suposições. Assim, vemos claramente que o controle de sua suposição é a chave que você agora mantém em uma vida cada vez mais expansiva, mais feliz e mais nobre. Legenda Adriana Zanotto